Bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá aí do outro lado da telinha. Achei mais um vídeo para você que tá aí do outro lado da telinha para ver o resultado dos vídeos de quando eu entrei na empresa. Nessa parte aí eu vou fazer o teste no FH e o senhor Aparício pensa num homem batuta, tá até hoje na empresa, ele que dá as instruções lá para quem tá chegando e acompanha o vídeo aí, deixa aquele like fortalecido para neném, deixe seus comentários e tudo de bom, fui! Bom dia você que tá aí do outro lado da telinha eita bagaceira no caminho da feira, a moleque que deu tô falando meio baixo aqui porque não pode falar muito alto hoje é dia 21, terça-feira, vorta, 21 de janeiro de 2020 terça-feira e a gente vai começar os outros testes hoje aqui na empresa hoje a gente tem exame médico, tem mais testes de volante com outro tipo de caminhão a gente fizemos ontem com o DAF, hoje a gente vai fazer com o Volvo e amanhã com o Mercedão também é mais ou menos o cronograma, já fizemos alguns testes ontem, era 9 horas da noite, algumas instruções e hoje eu vou tentar fazer mais detalhadamente o vídeo, tá bom? e eu vou passando para você que tá aí, tá bom? a gente tá aqui ó, no pátio, chegou ali o Mercedão ali ó, vou mostrar aqui para vocês ali, tá vendo ali ó mas a gente vai fazer com o Volvo hoje, ontem nós fizemos o treinamento com o DAF, tá? e hoje nós vamos fazer com o Volvo, hoje eu vou tentar me preparar mais pra ver se eu arrumo uma dupla aí, na hora que eu tiver no volante fazendo ver se alguém filma eu, igual eu filmei ontem o camarada, vocês viram lá ele no teste lá do volante aí hoje como é treinamento, então acho que dá para dar uma filmadinha, tá bom? deixa aquele like ó, ajuda a Naninha né gente? vamos ajudar a Naninha aí, agora uma crescidinha nesse canal aí, para mostrar uns conteúdos legais aí depois eu vou fazer vídeo explicando como foi o processo de eu estar até aqui como é que foi, como deixar de foi, aí vocês vão deixando os comentários aí para me ler e responder aí eu vou fazendo uns vídeos assim que der, tá bom? daqui a pouco quando chegar a turma ali, vou me apresentar ali as turmas, nós estamos em 10 vou pedir autorização para eles né, se eles deixam eu filmar para filmar a nossa turma aí, e aí a gente vai acompanhando até o final do processo de integração, tá bom? tudo de bom, fui, deixa aquele like hein, não vai esquecer hein eu posso te ensino lá se quiser pular a marcha, pule ou na lateral do trânsito se ele fosse ter falado com esse controle do pessoal, né, mas depois eu chamo ele para o negócio, ele vai rápido aqui né, você já economiza bastante né tem bastante, pode ver só aqui, se espera mudar a marcha, tá no 7, 8, 8, 8 aqui é, tá com o jeito lá, 1.100 e a feita das marchas é, é, bem diferente 71, 8,8.000 o raja, é, bem diferente e o raja, olha 10,8.000, o raja das marchas e ele, o Raja da marcha, ele puxa a boa da marcha rápido, né montava também rapidinho, né o Raja da marcha rapidinho né a raja da marcha rapidinho né 5,8.000, o raja da marcha, ele vai dar para puxar e o Raja da marcha, esse aqui o Vezinho vai dar para puxar se não é, é, pois eu disse que o Rio de Janeiro ia dar para puxar E aí E aí Aí aperta esse daqui Aperta só Aí vai Nossa, aí vai no dois mil lá e ele segura, né? Vai, vai Agora solta ele de novo, se eu apertar de novo ele solta? Não, tem que curar o cabelo assim Ah, tem que voltar aqui? E agora só tá tudo também Deixamos lá Entre em roda livre Aí, tá economizando e tá trabalhando E aí dentro da frente pisou Não, nada, não sei nada Você deixou tudo assim que eu tenho que avisar aí Então você vai dizer uma seda aí Independente se bota Se você... Se você... Se você dói aqui E se você der mais coisa, você vai no motor vinho Nossa, muito interessante, né? É Tecnologia é outra coisa, né? É outra coisa Tem Primeiro eu falei pro pretinho Ah, mas ele já vem Que eu não mandava Mas eu sei Hoje você tá correndo mesmo desse E se amanhã Você vai precisar trabalhar E vai pegar E tem que morrer esse Hoje tem esse Tem esse Hoje é todo mundo moderno Não adianta Tem pra onde correr, né? Tem pra onde correr Eu corri tanto computador Eu corri, corri E hoje você tem que mexer, né? Tem que estar ali Na parte que você acha ali É Daí Comprei o notebook É Não 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 Ou você vai gastar Você deve Servir Você tá um brinquedinho Pra você usar lá É Hoje não Hoje não Hoje não quero computador Mas tem que comprar O tempo da prática não é isso. Pode alargar aqui. Se ele passar para o fim de 75, eu ligo... Se ele passar para o fim de 75, já puxa agora. Já puxa 1 ou 2, né? É. 75, eu já vou puxar. Já estou usando já. É. Isso aqui que é o que eu falo. Coisa simples, né? Com o moreninho lá. Mas só com o moreninho, ele pega um raio com os rossos. Isso aqui não pode, é benedroso. É benedroso, não é assim. É igual o pelinho. É bom de pelica, né? É, tem que cuidar. Você pega um raio com os rossos, não é assim. Tem que pegar esse rossos. Pelicadeza, né? Eu tenho um cara quebrou os rossos aqui. Nossa, como consegue, né? Você vê esse tempo que eu não estou andando aí, pelo freio operacional, esquece. Você não usa. Né? Então... Esse rossos é benedroso. É só que quando você consegue quebra, e daí vai comprar outra coisa. É caro. É caro. Nós andamos em creche aqui, até agora eu não uso freio pra nada. É só... É só o pedal e aqui na manivela. É. Então, isso aí... É mesmo? E aí ele fica tremendo, cara. Tremendo, mas treme assim. Tem que ver aqui, olha. Às vezes é favor, né? Você sabe entender, né? Eu não faço, não, pai. Mas o portão tá terrível. Você tá negoando aqui, ele tem que ficar negoando. É. Um dia já fez. Foi provado ontem, já. Já deu dólar. Ele já comeu ontem, já. Já tudo tem o outro aqui. Isso. Entende? E agora é que você botou uma mulher sozinha nesse carro. É. É. Vamos ver. É, ó... Nossa, você vir lá, né? É, irmão. É, o primeiro que vem quando vem aquele WNH. O WNH, né? Aquele botão aqui de baixo... Isso. Acabar o ar e não botava, né? Ah, aham. Fez o Bravão. Ele tem que sair lá de capão com ele... E bater lá e... Tá em conta, tá aí. Tá na frente do topo grande ali. Aham. e aí o que acharam do vídeo eu tava olhando aqui agora é eu tava meio buchudinho nesse teste aí fazia três meses que eu tinha feito a cirurgia então eu tinha feito a cirurgia em outubro e ali era janeiro né mas só o ouro deixa aquele like fortalecido aí só a Paris ainda continua na empresa tá aposentado mas continua na labuta aí um abração se o aparecer tiver vendo o vídeo eu acho que ele vai ver o pessoal ainda segue bastante na linha aí abração e tudo de bom fui